Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de FPGAs. No vídeo de hoje vamos demonstrar como implementar flip-flops utilizando variáveis. E também, qual a consequência em invertermos a atribuição de uma variável dentro de um processo. Tá bem interessante. Vamos simular isso e também vamos verificar na prática o funcionamento em nosso kit de FPGAs. Segura aí! Este curso está sendo possível por causa da parceria do Instituto de Tecnologia Emerson Martins com a WRKids que estão oferecendo o curso de FPGAs e oferecendo também o kit E02-SOQ que contém um FPGA da família Ciclone 2 da Altera para você acompanhar as nossas videoaulas e os nossos projetos. Aqui no curso já desenvolvemos diversos projetos e utilizamos em diversas práticas o kit. Então adquira já o seu para você acompanhar o curso e aprender ainda mais, pois poderá testar todos os projetos também na sua casa, no seu laboratório, na prática e assim se interar bastante do universo dos FPGAs. Você entra no site www.professoremersonmartins.com.br Efetua a compra do kit e aí depois você manda um e-mail para parceria.professoremersonmartins.com.br Solicita um código. Este código você manda para nós! wrkids.com.br E você ainda ganha uma apostila exclusiva deste curso. Então compre já o seu kit, garanta já o seu e garanta a sua apostila exclusiva que está show de bola, vale muito a pena a galera estar comprando, está fazendo projetos práticos e elogiando bastante tanto o kit quanto a apostila. Então corre e adquira já o seu! Estamos aqui no Quartos 2 com um novo projeto, projeto criado e também um arquivo VHD, um código, uma descrição em VHDL prontinha de um flip-flop um flip-flop que é do tipo D e vamos demonstrar dois processos com isso temos um registrador de 2 bits utilizando variáveis qual a diferença em utilizar variáveis? Quando atribuímos um valor a variável, este valor é imediatamente armazenado na variável diferentemente se utilizarmos um sinal em VHDL temos o atraso de propagação que é necessário para que aquele sinal receba aquela informação daquele bit por isso podemos utilizar a sacada de variáveis para criar os nossos flip-flops ou registradores e é o que fizemos neste código, estamos demonstrando o exemplo para você então temos a entidade que eu chamei de flip-underline-var para exemplificar e tem o mesmo nome do projeto, isso é importante de sempre colocar o mesmo nome não estamos utilizando as bibliotecas pois precisamos apenas dos arquivos bit e não estamos utilizando o standard logic pois queremos apenas representar os zeros e os uns e aí temos o clock CLK, D1 que é de um flip-flop e D2 que é de outro flip-flop a entrada de dados e temos Q1 e Q2 que é a saída de dados de cada um dos flip-flops aqui encerra a entidade, end flip-var e aí iniciamos a nossa arquitetura com o comando architecture e chamamos de hardware como sempre e é a arquitetura do flip-var e aí temos aqui o comando begin e aí eu sempre vou revisando com vocês linha a linha para que relembrem os conhecimentos adquiridos desde o início aqui do curso depois do begin criamos um processo que é sensível ao clock e chamamos de FGH o processo FGH inicia com a declaração de uma variável que também já aprendemos que é com o comando variable em VHDL e chamamos de V1 e ela será do tipo bit depois disso temos um begin e lembrando que o que ocorre no processo entre o processo é executado de forma sequencial estamos neste begin principal que é o código concorrente em VHDL mas dentro de um processo as linhas são executadas na sequência então temos o clássico teste IF com o atributo event em VHDL do clock, clock apóstrofo em event vai detectar uma mudança de nível lógico ou seja um evento e ele tem que ser igual a 1 pois eu quero que seja a borda de subida então eu faço este teste aqui em VHDL se isso ocorrer então ven ocorre que vamos colocar a variável V1 na saída Q1 mas estamos atribuindo este valor antes de inicializar a variável V1 observem que eu comentei isso no código e aí veremos essa diferença na prática e principalmente você vai verificar no nível RTL já demonstramos aqui que estamos depois desta linha atribuindo o valor de D1 a nossa variável V1 e aí encerramos o laço IF encerramos o processo FGH e abrimos um segundo processo que eu chamei de IJK novamente a sensível ao clock e aí criamos uma variável V2 a variável V2 é do tipo bit também e iniciamos o begin e testamos novamente um exemplo um evento em borda de subida com o IF só que agora estamos atribuindo o valor na variável ou seja, estamos inicializando esta variável a priori e aí depois jogando ela na saída Q2 e aí a galera que já está um pouco mais esperta em VHDL já deve estar imaginando aí o que vai ocorrer qual a diferença entre um processo e outro vá pensando antes de demonstrarmos o nível RTL depois disso temos o End Process IJK e End Harder arquitetura encerrada sim nossa arquitetura está aqui são dois processos que controlam e serão sintetizados elementos de memória obviamente e temos aqui portanto podemos dizer que é um flip-flop de 2 bits duas entradas e duas saídas só que com comportamentos diferentes com a descrição de hardware feita de forma diferente vamos compilar e ver se está tudo ok e aí em seguida vamos verificar o RTL o que será que ocorre no RTL? o flip-flop que tem a entrada D1 cuja variável foi inicializada depois da atribuição ao sinal a entrada o que ocorre e o que ocorre no flip-flop cuja entrada é D2 vamos verificar aqui vindo em Tools Netlist Viewers RTL e aqui está o nosso registrador de 2 bits e os nossos elementos de memória observem que interessante galera temos aqui D2 vejam que como inicializamos D2 primeiro ele sintetizou apenas um elemento de memória e aí temos a saída Q2 mas aqui em D1 não aqui em D1 lembrando que dentro do processo o código ocorre de forma sequencial então inicializamos depois D1 ele precisa sintetizar um segundo elemento de memória para armazenar este estado então isso é bem interessante para vocês observarem a sequencialidade dos códigos que ocorrem dentro dos processos em VHDL e isso pode fazer com que a síntese três circuitos um pouco mais complexos por causa de uma inversão de digitação vai funcionar da mesma forma mas o comportamento na prática você vai observar que também é um pouco diferente então ele teve que sintetizar mais um elemento de memória para D1 por causa dessa inversão no código bem interessante e aí vamos testar isso na prática no nosso kit e aí eu vou deixar como exercício para a galera que já instalou o Quartos 2 espero que a maioria que esteja nos acompanhando aqui neste curso se ainda não adquiriu o kit pelo menos já tenha instalado o Quartos 2 e acompanhe nossos projetos aqui e consiga fazer a simulação então vou deixar como tarefa a simulação no Waveform Vector simule e observe as formas de onda e compare o processo FGH com o processo IJK e nós agora vamos fazer o teste na prática quem tem o kit já garantido faça também aí em sua casa venha comigo aqui está o nosso kit EE02-SOK o FPGA Ciclone 2 altera o código já está gravado aqui já ensinamos você a gravar este código na memória externa aqui do kit em uma videoaula aqui deste curso então se não viu ainda confira eu coloquei o clock aqui na DIP1 D1 e D2 DIP2 e DIP3 respectivamente Q1 é este LED aqui e Q2 é este LED aqui então como os dois estão em 0 eu atualizo o clock nada acontece pois estou atualizando 0 o D2 se eu coloco em 1 e atualizo o clock ele vai para 1 D1 coloquei em 1 quando eu atualizar o clock ele vai para 1 só que com aquele atraso então vejam que para atualizar D1 ocorre o atraso por causa da inversão e por causa do elemento de memória a mais que temos no sistema D2 é atualizado bem mais rapidamente aqui em nosso código isso você poderá comprovar simulando waveform vector beleza mais um projetinho funcionando aqui com o nosso kit e aproveite e garanta já o seu no site do Instituto de Tecnologia Emerson Martins esse foi mais um vídeo do nosso curso de FPGAs como sempre eu peço aquele like que isso ajuda pra caramba favorite este vídeo e se inscreva aqui no canal porque aqui tem vídeo todo dia temos diversos cursos disponíveis para você na área de engenharia eletrônica temos microcontroladores temos eletrônica digital eletrônica analógica e muito conhecimento gratuito aqui para todo mundo então se inscreva no canal e deixe seu like e isso já estará nos ajudando bastante a continuar com esse projeto beleza compartilhe em todas as suas redes sociais isso é engenharia o uso intencional da ciência e também nos siga em todas as redes sociais obrigado por assistir como sempre pela audiência de sempre e deixe aquele feedback sobre o que está achando de nossas videoaulas aquele abraço e até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí